Eu quero que visse meu nome na sua xena Esqueçam meu reforço e não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar os seus reis quando o seu calor não me satisfa Cansei de ser o seu palhaço, cansei de ser feliz Cansei de curar a sua força quando você não se sentia feliz Unir-se aqui e assim, ouvir o telefone em todo lugar Você vai buscar as vezes, o telefone em todo lugar não pode chamar Segura a baixa! Cansei de ser o seu palhaço, cansei de ser feliz Cansei de curar a sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que assim, o meu tempo pode encontrar Você vai deixar mais cedo Quem me colocou o meu palhaço, cansei de ser feliz Cansei de ser feliz Segura a baixa! Quanto a vida e em uma, qual o que Deus acerde Móra me rezou Eu, segundo velho E em uma mulher, outra parede para o amor E aquele vestido perdoe me deu a que vivo no braço Só bateu de adeira, mostrei no meu quarto Já fui em cenário de um grande amor E eu, porque eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho que eu desiste, um pio de cabelo, meu parei só Lembrei de tudo que nós, meu amor de vida Aquele estilo de cabelo cumprido Já se me dava, me deixou de tudo Segurei! Para render a clama, para ver o meu irmão, eu sou Uma profissional E eu me desculpo, da mulher E o que for na soa, eu consigo, pra sempre estar Se apagam as luzes, ela chega a hora de ir para a cama A gente começa a esperar o problema Na intenção dela, vem a se deitar E hoje, o que me impulsou, me deixou mais triste O que era assim, o que era difícil E o que me deram, o que me deram, o que me deram E o que era assim, o que era difícil Aquele senhor que está feliz E o que era assim, o que era assim, o que era assim E aí está E aí está E aí está Um abraço para a gente granulado e por suposto para nós é o filho de Jardes e, querido, querido.